Atenção, viu gente, a vacina contra o HPV, ela já está disponível em ampla quantidade para crianças entre 9 e 14 anos e apesar de gratuito, o índice de imunização é baixo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, existem mais de 200 tipos de diferentes HPV e pelo menos 13 delas podem causar câncer. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. 7 em cada 10 casos de câncer de colo de útero são causados pelo papiloma vírus humano, a HPV. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, há mais de 200 tipos diferentes de HPV e pelo menos 13 delas podem causar câncer, sendo que os tipos 16 e 18 estão presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero. E a vacina contra a doença está disponível em ampla quantidade em Três Lagoas, para crianças entre 9 a 14 anos. A coordenadora da Central de Imunização, Humberta Zambuja, explica como age a vacina da HPV. A vacina da HPV é a nossa principal arma no combate, na verdade, na prevenção do câncer, tanto no menino como na menina. Então, para as meninas, a vacina protege contra o câncer de colo, de útero, de vagina, de vulva e também protege câncer orais, câncer bucal. Então, por ser uma doença sexualmente transmissível, ela está ligada ao contato sexual. Então, o vírus do HPV, ele pode atingir garganta, boca e também toda a região genital. E no menino, também ele pode causar o câncer de pênis, também câncer de ânus, de boca. Então, assim, o vírus está presente onde são os órgãos sexuais, onde tem contato sexual. As estimativas do Ministério da Saúde afirmam que cerca de metade de todas as mulheres diagnosticadas com câncer do colo do útero têm entre 35 e 55 anos de idade. E muitas, provavelmente, foram expostas ao HPV na adolescência ou na faixa dos 20 anos de idade. Pesquisadores ainda afirmam que entre 25% e 50% da população feminina e 50% da população masculina mundial esteja infectada pelo HPV. Por isso, a coordenadora ainda ressalta a importância de imunizar tanto as meninas quanto os meninos. Quando a gente fala na prevenção, a vacina é a nossa maior prevenção, visto que ela está disponível aí tanto para meninos como meninas na faixa etária entre 9 anos de idade até 14 anos. O ideal é, claro, que a pessoa se imunize com a segunda dose, né, faça a segunda dose antes do início da vida sexual, para que a prevenção tenha uma maior efetividade. A cobertura vacinal desejada pelo Ministério da Saúde deve ser acima de 80%. Segundo o órgão, entre as meninas, a cobertura da vacina contra o HPV em 2022 alcançou 77,37% na primeira dose e 58,29% na segunda. Entre os meninos, 56,76% receberam a primeira dose e apenas 38,39% a segunda. Já em Três Lagoas, no ano de 2022, a meta era vacinar 5.026 meninas e foram vacinadas 6.207, uma taxa de aproximadamente 80,97% de cobertura. Já os meninos, a meta era 4.568 e foram vacinados 2.380, uma taxa de 52,1% de cobertura vacinal. E até fevereiro deste ano, receberam a segunda dose, 33,85% das meninas e 66% dos meninos. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer citam estudos internacionais que apontam que 80% das mulheres sexualmente ativas terão contato com um ou mais tipos de HPV durante toda a sua vida. E essa porcentagem pode ser ainda maior nos homens. Os primeiros sintomas podem aparecer de dois a oito meses após a infecção pelo HPV, mas continuam a existir chances mesmo duas décadas após o contato. Como os tipos do vírus associados ao câncer são os que provocam as lesões mais graves, eles são os mais frequentemente diagnosticados e testados. Mas isso não significa que sejam os mais comuns. Para aumentar o índice de imunização no município, a coordenadora destaca quais ações de vacinação contra a HPV serão realizadas durante este ano. Durante o ano de 2023, nós temos uma ampla programação para estarmos contemplando tanto o público infantil como também o adolescente para as vacinas de rotina e vacinas de campanha. Então nós estamos com uma parceria junto à Secretaria Municipal de Educação. Nós estaremos indo durante quatro datas diferentes no decorrer do ano, onde vai ter o programa de saúde na escola junto com a família. Então neste sábado, que serão essas datas, durante o ano nós iremos nas escolas para estar oferecendo as vacinas desde o bebê até o adolescente. Então nós estaremos contemplando. E no estado nós temos também um planejamento de ir pelo menos uma vez nas escolas estaduais aqui de Três Lagos, para a gente conseguir atingir esse público, a gente está contemplando esse público de jovens entre 9 a 14 anos, tanto para a vacina contra o HPV, como também para a vacina contra a meningite. Para garantir o imunizante, basta ir até os postos de saúde do município portando da carteirinha de vacinação para que possa ser feita a verificação do esquema vacinal.